Música Por desrespeitar as leis trabalhistas, o assunto foi julgado pela sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso, ministra Kátia Magalhães Arruda, levou em consideração também o artigo 927 do Código Civil. Em parágrafo único, a norma diz da obrigatoriedade de reparação que uma pessoa tem ao causar dano a outra. Em análise estava o caso de um caminhoneiro do interior de Minas Gerais. Ele sofreu um acidente de trânsito enquanto trabalhava e ficou paraplégico. No processo, diz que a tragédia teria sido ocasionada por causa do excesso de rotina. Rodava mais de 1.800 quilômetros por semana carregando combustível de Betim ou Berlândia para Patos de Minas. O processo começou na vara do trabalho da cidade e foi para o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Nas duas instâncias, os argumentos do caminhoneiro foram negados. Os juízes e desembargadores entenderam que o acidente teria sido provocado pelo homem. Ele teria dormido ao volante quando saiu para trabalhar sem comunicar à empresa e em horário fora do comum. O argumento de que não encontraram conduta ilícita dos empregadores não convenceu o trabalhador que recorreu ao TST. Por maioria dos votos, ficou determinado o pagamento de R$ 100 mil de indenização, além de uma pensão mensal até os 70 anos do motorista. E aí E aí Obrigado.